Olá, beleza? Eu sou o bartender Jefferson e seja muito bem-vindo ao meu canal de drinks aqui, tá? Hoje irei fazer para vocês uma receita especial aí, tá? É com uma espuma que eu adoro aqui em casa, aqui. E é o seguinte, gente, olha, é uma espuma assim, é este drink aqui, tá ok? É o xarope de morango, água com gás, gin especial e esta espuma aqui, que é uma belezura, tá? Você tem que experimentar isso aí na sua casa. Bora aprender a comer aqui? Então não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber as notificações e se inscrever no canal para ter mais vídeos como esse aqui, tá ok? Primeiro passo que nós vamos dar é o seguinte, nós vamos colocar o xarope de morango. Pode ser um xarope caseiro que você faça aí ou pode ser de sua preferência, tá ok? Estou usando aqui hoje a Moninho. Em média 40 ml, uns 30 a 40 ml aí de xarope, tá ok? Gelo, à vontade. Nós vamos agora colocar água com gás. Água com gás pode ser de sua preferência também aí, tá ok? Vamos lá. O gin, nós vamos colocar uma dose de gin. O gin pode ser de sua preferência, tá gente? Você que escolhe o seu gin aí. Vamos lá. 50 ml de gin. Vamos colocar só mais um pouquinho de água com gás. E agora vamos colocar aquela espuma especial, tá? É uma espuma azul que eu faço aqui, que você vai prender no meu canal também. Olha que belezura esse espuma, né? A constância é legal. Vamos colocar uma laranja desidratada. Vamos colocar aquele alecrim bacana aqui. E tá pronto o seu drink, tá? Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações, tá ok? Inscrever no canal é muito importante para que podemos produzir vídeos como esse, ainda mais importante, tá ok? E agradeço a você e até o próximo vídeo aí. Valeu, obrigado! Obrigado!